Oração Oração vai muito além de tudo isso É um acesso no infinito que Jesus me deu Oração é uma porta que se abre Lá dentro da eternidade na sala de Deus Oração é um mapa do tesouro Que revela o profundo e segredos do céu Oração é um acesso no céu permitido Mas se eu não for entendido ou entrar lá não posso Oração é uma chave de seu filho E por isso ela começa assim Pai nosso Pai nosso que estás no céu Santo é o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Aqui na terra Ela é no céu E por isso eu oro, choro e adoro E quanto mais eu oro, mais morre o meu eu Eu sou só humano, vivo neste plano Mas recebi poder para acessar o céu E por isso eu oro, salvo de alegria E quanto mais eu oro, menos quero pedir Porque só orando eu percebo que minha necessidade é ficar aqui Em tua presença Em tua presença Em tua presença E por isso eu oro, choro e adoro E quanto mais eu oro, mais morre o meu eu Eu sou só humano, vivo neste plano Mas recebi poder para acessar o céu E por isso eu oro, choro de alegria E quanto mais eu oro, menos quero pedir Porque só orando eu percebo que minha necessidade é ficar aqui Em tua presença Em tua presença Em tua presença Meu Senhor A tua presença Em tua presença Glória a Deus! Se você gostou do meu couve Se inscreva aqui no meu canal Compartilha aí este vídeo Deixa o seu like É super importante Para uma divulgação melhor deste vídeo Para que mais pessoas possam conhecer o meu canal E venha se inscrever aqui Comente aqui o que achou Ative o sininho para receber todas as suas notificações Jesus abençoe a sua vida E até a próxima!